Se te perdi, meu amor, toda esta imensa dor É uma fuma de dar Maldita, azores, maldita Destas noites infinitas Feitas só de crueldade Maldita, azores, maldita Destas noites infinitas Feitas só de crueldade Tu sens o teu caminho Sem fé e sem carinho É feito de maldição Eu vivo a amargurar Com o coração destroçado Por esta de paixão Eu vivo a amargurar Com o coração destroçado Por esta ardente paixão Poeta da minha vida Confus a mulher mais querida Que de beis do céu corris Rega tudo passar E volta para o meu ar Não posso viver sem ti Rega tudo passar E volta para o meu ar Não posso viver sem ti Não posso viver sem ti O mufadista e o poeta Marcados pela vida incerta Tem em destino igualado Tem em destino igualado Desventuas uma flor E as almas despedação Qual dos dois mais desgraçais A desventura os marcou E as almas despedaçou Qual dos dois mais desgraçais